Dia do Livro Infantil e nós estamos na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, no setor infantil. Vamos conhecer o funcionamento dessa biblioteca, dia tão importante. E quem é que não se lembra desses personagens magníficos da nossa história infantil? Saci Pererê, Emília do Sítio do Picapau Amarelo, Visconde de Sabugosa, toda a turminha de Monteiro Lobato juntas, enfim, são personagens da história infantil. Os adultos não se esquecem e as crianças adoram quando leem livros com esses personagens, livros que contam histórias magníficas, fantásticas. Vamos, portanto, conhecer a Biblioteca Murilo Mendes, setor infantil, e conversando aqui com o João Batista, que é o diretor da biblioteca, vamos acompanhar as atividades culturais que estão acontecendo neste dia tão importante. O João Batista Rodrigues é o diretor da Biblioteca Municipal Murilo Mendes e vai nos falar sobre o setor infantil no dia do livro infantil. João Batista, é um prazer a gente poder falar com você no programa Léo de Oliveira, numa data que eu considero muito importante. E como eu falei na abertura da matéria, personagens da história infantil estão no imaginário do povo brasileiro, dos adultos, das crianças. E o que é que a Biblioteca preparou para essa data? Lembrando que hoje também é dia de Monteiro Lobato, outro expoente da nossa literatura. Quem não se lembra também dos textos de Monteiro Lobato, todos os personagens do sítio, nós preparamos, além da cotação de história aqui no setor infantil, a presença de um cartunista fazendo charge dos nossos leitores. Depois nós teremos a presença do cantor Fabrício Conde, vai fazer uma apresentação, e o grupo Declamar, com um sarau de poesias. João, quantos livros a Biblioteca possui hoje no setor infantil? Olha, em torno de 8.700 livros estão à disposição aqui. E entre os livros que as crianças podem levar para casa para ler, e os que são utilizados aqui para pesquisa. Monteiro Lobato continua sendo um autor bastante consumido? Ah, sem dúvida. Monteiro Lobato, também os nossos autores aqui, juiz foranos, né? O França, muito bom. Eliardo França, que é um escritor que também já ganhou a simpatia dos leitores mirins. Exatamente, Eliardo França. Meu filho mesmo sempre pega os livrinhos dele, gosta muito dos personagens. Cecília Meirelles, para os adolescentes. É, infinitos. É, como diz a sabedoria popular, um livro é como a sabedoria, nunca ocupa lugar. Não, de modo algum. Além do mais, quem de nós não utilizou livro uma vez sequer na vida, seja para se formar, para estudar, ou simplesmente pelo simples prazer da leitura? João Batista, a biblioteca está aberta de segunda a sexta, é isso? Segunda a sexta, de 8 às 20 horas. Aos sábados, de 8 às 14. Para se tornar assim, já um associado, é fácil? A gente só tem uma exigência, que seja morador da cidade, comprove residência na cidade e apresente um documento de identificação. Fora isso, não temos grandes restrições. Ok, muito obrigado, João Batista. E a Biblioteca Municipal Murilo Mendes está situada na Avenida Getúlio Vargas, número 200, aqui no Espaço Mascarenhas. Ana Carolina, tem quantos aninhos? Nove. Nove. Você hoje aqui, participando dessa festa bonita, você gosta do livro infantil? Gosto. Qual foi o último que você leu? Menino Maluquinho. E de Monteiro Lobato, qual é o personagem que você mais gosta? A Emília. A Emília? Aham. Bacana. Então, está aqui a Ana Carolina. O João Vitor tem quantos anos? Sete. Sete aninhos. E gosta de livro infantil, João Vitor? Uhum. O que você gosta mais de ler? Qual você leu por último? Por último? Robin Hood. Robin Hood? Você lembra de alguma coisa do livro? Uhum. De que você lembra? Ele ficou escondendo os ladrões. Gostou da atividade hoje aqui, dos contadores de história? Gostei. E esse aqui é o Caio. Caio tem quantos aninhos? Seis. E você, qual foi o último livro que você leu, Caio? É... Esqueceu, Caio? Mas, e dos contadores de história, você gostou? Uhum. E o que você gostou mais, quando eles estavam falando ou quando eles estavam cantando? Cantando. Tá bom, obrigado, Caio. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Ana Carolina. Aqui as crianças participando do dia do livro e também comemoração do dia de Monteiro Lobato. Participando das comemorações do dia do livro infantil, os contadores de história. Fizeram aqui uma participação maravilhosa, o público aplaudiu bastante. São adolescentes e tem a vida Inácia, que é uma atriz de três aninhos de idade, é isso? Faz teatro desde os três anos de idade. Eu vou conversar com o pessoal aqui. O rapaz ali tem quantos anos e qual é o seu nome? Quinze, meu nome é Fernando. Fernando, você? Eu tenho treze anos, meu nome é Daimara. Você? Tenho quinze anos, meu nome é Mariana. Eu tenho quatorze anos, meu nome é Daiana. Eu tenho três anos, meu nome é Vida. Vida, Inácio. Eu tenho seis, quer dizer... Eu tenho quatorze anos, meu nome é Iane Yara. Da Cileia, comandando esses adolescentes que fizeram uma apresentação tão bonita hoje aqui na Biblioteca Murilo Mendes, no setor infantil. Da Cileia, como é ensaiar e trabalhar com esses jovens? É maravilhoso, porque eu trabalhei com eles desde quando eles eram pequenininhos, no Curumim da Vila Lavo Costa, só que agora eles cresceram e fazem parte do grupo Contadores de História comigo e com a Teca Figueira. Aproveitar aqui a Vida, que cantou uma canção tão linda. Será que ela canta pra gente, aqui pro nosso programa, Vida? Vem cá, Vida. Vamos ver aqui a Vida fazendo parte hoje do programa Léo de Oliveira. Vai segurar o microfone aqui e vai cantar. Vamos lá, vamos passar o microfone pra ela. Vou contar-lhes como eu canto, quero encantar. Existe um mundo lá fora e é preciso acreditar. Onde há flores, campos verdes, sol e lua a brilhar. Onde há bichos variados, com estrelas a brindar. Onde há vida, é mais vida, é preciso acreditar. É preciso coragem pra chegar do lado de lá. Vou contar-lhes como eu canto, quero encantar. Existe um mundo lá fora e é preciso acreditar. Com riachos cristalinos, outros sapos a cantar. Parabéns, ouvida. Vem cá, fica pertinho de mim aqui. Olha, o pessoal adorou bater palmas pra você. Seis aninhos e já tá fazendo teatro há quanto tempo? Tô fazendo teatro desde que eu tinha três anos que eu comecei. E depois que eu fui fazendo teatro mais um pouco com a minha mãe, foi com cinco anos. E hoje é o dia do livro, você participou aqui com o grupo Contadores de História. E você gosta de livro infantil, gosta de ler? Gosto. Você lembra de algum livro assim que você mais gosta, mais gostou de ler? Eu gosto mesmo, é do da Cinderela. A Cinderela é um livro muito bom. Monteiro Lobato, tem Narizinho, tem lá o Sabugosa. Qual personagem que você mais gosta do Monteiro Lobato? Eu gosto da Narizinho. Dia do livro infantil. Aqui, livros dos adultos. O que será dessas crianças que amanhã precisarão dos livros que os adultos leem hoje? Infelizmente, mais de mil pessoas ainda não devolvem livros aqui na biblioteca. Pessoas que danificam livros, livros que são furtados. E aí, como ficam as crianças no futuro? Quando elas precisarem desses livros que estão desaparecendo ou estão sendo destruídos? João Batista, diretor da biblioteca. Lamentável que a gente vê uma exposição de livros danificados. Triste, mas a gente está aproveitando hoje o dia do livro infantil, iniciando também a nossa campanha de conservação de acervo. Porque não adianta a gente mostrar a maravilha que é uma biblioteca, a viagem da literatura diante dessas situações. Ano passado, nós conseguimos recuperar cerca de 700 livros. Hoje, nós temos mais de mil aguardando por essa mesma recuperação. Ou seja, a demanda é maior do que a nossa capacidade de reforma desse material. Também é um dinheiro que a gente desvia de outros investimentos para recuperar material. Aqui, o livro voltou sem a capa. Voltou com a capa rasgada, né? Esse livro. Esse aí, por exemplo... Ele chega aqui nesse estado, novo, depois de alguns empréstimos, alguns meses de uso, devido ao mau cuidado que muitas pessoas infelizmente têm. É assim que ele fica. Totalmente destruído? Totalmente. De um livro aqui, nós temos dois? Quase três. Quase três livros. Aqui, a mesma coisa. Páginas totalmente soltas. E a pessoa vem e entrega sem nenhuma cerimônia? Entrega sem nenhuma cerimônia. Muitas vezes, deixa o livro na biblioteca e sai sem fazer a devolução de fato. A gente depois, por acaso, encontra o livro nas estantes. Vamos andando aqui. Está aqui, quando setembro vier, um livro maravilhoso, né? Canções e modinhas de várias décadas da valsa Alcateretê. É um livro, inclusive, raro da gente encontrar hoje. Está aqui destruído também. Muito bom, muito utilizado para pesquisas, mas que provavelmente vai ter que ficar, no mínimo, dois meses fora de circulação para a reforma. E isso se nós conseguirmos restaurar, encontrarmos dentro uma forma de restaurar, né? Porque parece que ele já não vai mais ter condição de restauro. Está todo destruído, né? Está bem destruído. Aqui nós temos, vamos andando aqui, páginas rasgadas, né? Olha que lamentável. Já vamos mostrar aqui para o telespectador do programa. A pessoa rasgou as páginas. Olha só. Tentou colar, mas não conseguiu. O livro, esse está destruído. Esse já não tem mais recuperação. O que a gente faz com o livro aqui é quase uma conservação, que nós não dispomos de material para uma conservação adequada, né? Nesse caso aqui, nós não teríamos como recuperar esse material. Aqui mais livros, quer dizer, está aqui o... Esse livro aqui, por exemplo, foi feito... A pessoa conseguiu fazer quatro livros de um livro só. Triste. Triste. A gente seguiu para não chorar. Olha só. Uma, duas, três, quatro. Aqui é um livro, mas ele voltou assim. À medida que as pessoas vão utilizando, o livro vai se deteriorando. Nem sempre ele chega nessa forma. Mas como a gente não dispõe de outro exemplar para utilizar, continua utilizando esse mesmo ele não estando em condições de uso. Até que chega um ponto em que não dá mais para utilizar. Esse aqui, por exemplo, veio com a capa pela metade. A pessoa, ela conseguiu... Conseguiu arrancar uma parte da capa. Então você não tem como identificar ali na primeira página o autor e nem mesmo o nome do livro. Não, não tem. A gente faz, em último caso, um trabalho simplesmente para manter o material em condição de uso. Mas mesmo assim, é quase lamentável deixar um material nessas condições para alguém consultar. Estamos registrando, portanto, aqui livros que estão em exposição com a iniciativa aqui do João Batista para, quem sabe, as pessoas tomarem um pouco mais de consciência e respeitarem mais esse patrimônio que a gente costuma dizer que um patrimônio público não é tão público que possa ser depredado. Então é preciso que se tenha cuidado. Vamos ver se isso aí chama a atenção dessas pessoas que vivem para destruir os livros. Convidamos a todo mundo que venha curtir esse maravilhoso universo da literatura com a gente. Mas que, por favor, colaborem nessa nossa difícil tarefa de manter esse material. Não debruçando sobre o livro, não escrevendo no livro ou sobre o livro. Tem muitos cuidados que podem ser tomados. São coisas simples que prolongam a duração de um livro em pelo menos três a quatro vezes. Esse menino tem nove anos, é o Matheus, e ele é frequentador assíduo da biblioteca. Então, todos os dias ele está aqui na biblioteca. E ele tem um recado para as pessoas que furtam os livros, que destroem os livros aqui. Que recado é esse, Matheus? Não pode destruir os livros. Os livros também são vida. Já pensou se os livros fossem vocês? Vocês queriam ser destruídos? Então, não destruam os livros. Eles são vidas e não furtam os livros também, não. Igual esses livros, está em exposição e está tudo com capa rasgada, tudo rasgado, tudo ruim. Igual esse daqui. Nem dá para aparecer o título, nenhum autor. Guarde todo esse seu medo, lance no fundo do poço, enche o eito de esperança, pois viver é um grande esforço, pois viver é um grande esforço. Mande embora a preguiça, faz chinino com o dedão, nasça, cresça e apareça, dê licença pro coração, dê licença pro coração. Diz que gente sabe tudo, bicho é tolo, pois é mudo, gente é bicho entristecido, bicho é gente ao avesso, bicho é gente ao avesso. Temos que aprender a lição, bicho ensina pra gente, temos que aprender a lição, bicho ensina pra gente.